Abertura Abertura Melhor Chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor Viver, meu bem Pois é um lugar Em que o sol Brilha pra você Chorar, sorrir Também e depois Dançar Na chuva, quando a chuva Vem, melhor Viver, meu bem, pois Há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também E depois dançar na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também Que o rei entrar em seu coração Vida melhor ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer pra você Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que é o rei entrar Em seu coração Vida melhor ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer Pra você Lá, 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 lá Lá, 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 Minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Papai e mamãe, eu te amo. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é um presente do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família. E por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Redifica a minha casa para o teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor E se você não está perto dessa pessoa, liga pra ela, diga eu te amo Você é muito importante pra mim A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica a minha casa para o teu louvor A minha família é bênção do Senhor